Quem acompanha mais de perto o canal sabe que gosto de me atentar para o lado mental, psicológico do esporte. Afinal, de nada adianta ter todos os golpes a seu dispor e na hora H travar-se, consumido pela adrenalina, pela ansiedade ou pelo medo. Ao mesmo tempo, sair na mão diante de centenas de milhões de pessoas é um dos ofícios mais difíceis de serem administrados por aqui. E a má notícia é que você dificilmente atingirá o nível mais alto sem ser extremamente competitivo, vaidoso, obsessivo e compulsivo. E aí é que se cria um dilema, porque pessoas com esse perfil não gostam de perder nem para o ímpar. Ser nocauteado, cair babando, ter o rosto desfigurado e virar meme para o mundo inteiro, então nem se fala. Tanto que não é raro lutadores de elite desenvolverem uma relação de amor e ódio com o MMA, que num primeiro olhar parece até contradição. Afinal, por que tanta gente fala em abandonar o esporte e simplesmente não consegue? Ou por que é tão difícil se aposentar e tanta gente se arrasta por aí em busca de mais uma luta? Numa das edições do reality show The Ultimate Fighter, se não me engano a 17ª, Shelsonen fez os lutadores da sua equipe atravessarem uma estreita tábua de madeira, uma espécie de sarrafo que estava colocada a um palmo do chão. Todos eles conseguiram, uns até de olhos fechados, foi uma atividade divertida. Shelsonen então perguntou, quantos de vocês topariam repetir o mesmo trajeto com o mesmo pedaço de madeira a 30 metros de altura, entre um prédio e outro e sem cabos de segurança? Aí ninguém levantou a mão. Obviamente no segundo cenário não há margem para risco, qualquer erro pode representar a sua ruína. Aí entra pressão, medo, ansiedade, nervosismo, pânico e etc. E tudo isso vai afetar os seus passos em cima daquela tábua. E a partir daí o percurso que era fácil, simples, acaba virando o desafio da sua vida. Não é muito diferente com o MMA. Treinar, evoluir, fazer amizades, entrar em forma, ganhar dinheiro, ter fãs, atenção, tudo isso é divertidíssimo. Todo mundo quer. Agora também posso te dizer uma coisa, ser trancado dentro de uma jaula definitivamente não é para todo mundo. Acreditem, não são raros os casos de fenômenos dentro da academia sem ninguém assistindo que sucumbem diante do escrutínio público. E engana-se quem pensa que os grandes campeões são seres humanos conectados de forma diferente. Eles são exatamente gente como a gente. Já falei aqui no canal sobre o documentário Tyson, de 2008, onde um dos homens mais temidos do mundo descreve todo o medo, todo o pânico que sentia enquanto caminhava em direção ao ringue. E hoje trago a vocês a linha de raciocínio de outro grande fora de série dos esportes de combate. Falo de Jorge Sampiero, o maior meio médio de todos os tempos e um dos 5 melhores peso por peso. GSP foi derrotado apenas duas vezes em 28 lutas profissionais, foi finalizado por Matt Hughes e nocauteado por Matt Serra. Nas revanches, o perfeccionista canadense nocauteou Matt Serra e finalizou Matt Hughes, ou seja, devolveu na exata mesma moeda. Ele pode dizer, inclusive, que jamais dividiu o octógono com um homem que ele não tenha vencido. GSP, ainda por cima, é um homem cerebral, inteligente, que pensa o jogo e compartilha todas as suas experiências sem medo de julgamento. Em entrevista ao repórter Ariel Hawane, da ESPN americana, GSP deu um testemunho muito interessante sobre a sua atual aposentadoria e sobre a perturbação mental que viveu durante todos os anos como campeão. Abre aspas. Hoje sou o homem mais feliz do mundo, não trocaria de lugar com ninguém. Entendo que para o atleta existe uma janela. Você deve se aposentar do esporte e não ver o esporte te aposentando. Às vezes vejo as lutas e penso que posso vencer esses caras, mas no dia seguinte lembro que não quero voltar para aquele estilo de vida estressante. Eu amo tudo o que a luta me deu, a liberdade, o patrimônio, todas as vantagens. Mas na verdade eu não gosto de lutar, nunca gostei. Digo para você que não usufruí um segundo dentro do octógono em toda a minha carreira. Acontece que eu sou muito bom nisso e a sensação de conquista me deixava feliz. Mas para isso eu precisava entrar em modo sofrimento. Para mim nunca existia o prazer sem sofrimento. A ideia de falhar é absolutamente insuportável. O meu orgulho é a melhor e a pior coisa ao mesmo tempo. É isso que me fez sobreviver durante a diversidade. Mas ao mesmo tempo quase me levou à loucura. Se você quer ser o melhor num esporte como o MMA, você precisa ser um pouco louco. Foi a minha obsessão que me fez conseguir grandes coisas nesse jogo. Quando tinha luta marcada era doentio. Pensava mais naquela luta do que em sexo quando era adolescente. Dormia, comia, só pensava naquilo. Não conseguia desligar essa sensação. Quando vencia e tinha o braço erguido, tinha outro cara me desafiando. Então não tinha qualquer descanso. Foram muitas noites sem dormir, revisitando todos os cenários na minha cabeça. Era tão estressante que no momento achei que esse estresse ia me matar. Pegar um câncer ou coisa do tipo. Não sinto falta nenhuma disso. Sinto apenas falta da sensação de conquista, do alívio depois da luta. Sinto falta dos campos, dos jantares com os amigos da academia. É tipo uma irmandade. Desses momentos, vou lembrar pro resto da vida. Então tá aí. Palavra de um homem que ficou 2.064 dias em posse de um cinturão do UFC. Muita gente vê apenas o resultado. O ouro reluzente. A glória. Mas se esquece da longa jornada pra chegar até lá. E ela não é exatamente saudável, confortável e aprazível. Por isso a icônica pergunta feita por Dana White aos lutadores da primeira temporada do reality show The Ultimate Fighter segue tão atual. Você quer mesmo ser um lutador? E como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista. Aos meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa declaração do GSP? Comentem livremente aqui embaixo do vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o card do UFC 250 do dia 9 de maio. Dana White vai com tudo que tem de bom e melhor. Eles conferem clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.